Bem, minha gente, olha só, você viu aí essas imagens assustadoras, o caso da mulher que por pouco não foi vítima de estupro dentro de uma loja, da loja dela, que ela é dona da loja lá em Cariacica. O suspeito chegou a ir se passando por cliente e logo depois de arrastar a vítima, né, tentou arrastar a vítima pro banheiro. Só que ela conseguiu empurrar, se desvinciliar do maluco e graças a Deus o pior não aconteceu. Luciano Rossetti foi até lá conversar com essa vítima e a gente vai acompanhar a reportagem agora na tela do TN. Deixa eu ver, sacode. A imagem da loja mostra o momento em que a vítima é agarrada pelo criminoso. Veja que ele tenta arrastá-la pro fundo do estabelecimento, mas a mulher de 35 anos puxa ele com força, tentando ir pra porta do local. A vítima é proprietária de uma loja de roupas e acessórios esportivos em Rio Marinho, Cariacica. Ela conta que antes do ataque do bandido, ele fingiu que estava interessado em algumas camisas e chegou a escolher três. Pegou três camisas aleatórias, em tamanhos diferentes, eu já achei estranho, né? Quando eu fui pra trás do balcão pra colocar as camisas que ele tinha escolhido dentro da sacola, ele me travou porque ele viu que a porta do banheiro estava aberta. Como eu tava limpando a loja ainda, a porta do banheiro estava aberta. Aí ele me travou no balcão pra poder me empurrar pra dentro do banheiro. Em sete anos, essa é a terceira vez que a loja sofre uma ação criminosa. A primeira foi um assalto, a segunda uma tentativa de assalto, mas tentativa de estupro nunca havia acontecido. A tentativa de estupro, gente, aconteceu ontem por volta de 11 horas da manhã e a vítima acredita que o bandido já tava rondando aqui, estudando uma forma de praticar esse crime. De lá de fora, ele teria visto essa porta aqui, ó, que é a porta do banheiro que estava aberta. E você viu nas imagens que ele tentou arrastar a vítima pra dentro do banheiro, mas graças a Deus não conseguiu. Mais tarde, a polícia descobriu que ele já tem passagens pela polícia por furto, tentativa de furto, e também se envolveu numa ocorrência que terminou na morte do comparsa dele. Ele tá no regime semiaberto, estava no regime semiaberto, e tava de saidinha também. Eu corrigi dizendo que ele estava no regime semiaberto, porque já voltou pra cadeia. Mesmo tendo escapado de moto, a polícia foi chamada e o meliante foi preso, ontem mesmo, por volta das quatro da tarde, no bairro Castelo Branco. Essa é a imagem do momento em que ele foi detido. Mesmo assim, a comerciante está com medo. Tem que tentar trabalhar com medo, né? Tem que tentar continuar trabalhando com medo assim mesmo, mas... A gente vai ficar mais atento agora. A polícia civil informou que o suspeito de 35 anos foi levado à delegacia regional de Cariacica, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação. Ó, não era pra comentar, mas eu tenho que comentar. Bicho, vão esperar o cara estuprar alguém, violentar alguém pra poder prender o cara? Ah, é um absurdo, né, bicho?